Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como resolver o puzzle desses trilhos aqui no capítulo 8 e bora lá. Então assim galera, a gente vai querer resolver esse puzzle e basicamente a gente vai puxar esse carrinho aqui ou um trem se você quiser, se você preferir talvez seja mais certo. Logo a seguir galera, puxa ele até aqui, logo a seguir a gente tem que mudar o trilho, até aqui nada demais, tudo bem simples. Engraçado que eu não vi a trilho mudando né, talvez tenha mudado e a gente não viu, mas de boa. Então a gente vai descendo aqui e isso aqui vai na direção do Sam né, a gente já sabe. A gente estava vendo se conseguia matar o Sam, então agora a gente vai subir aqui galera. Não esqueçam, sempre façam saves, eu estive fazendo ali dois saves e cortei o vídeo. Basicamente vocês vão entrar aqui, vamos esperar que o Sam venha junto e a gente vai ajudar ele a subir aqui. Meio alto. Sam, você é alto o bastante pra alcançar a escada. Vem, te dou um pezinho. Eu te ajudo. Quanto mais melhor. Sim, é, tá tudo tranquilo por aqui. Quando você quiser. Ok, beleza, a partir daqui eu vou adiantar o vídeo, bem rapidinho. Vocês vão esperar um pouquinho até que o Sam apareça novamente, porque ele vai dizer a vocês pra vocês irem lá pra fora. Vamos esperar um pouquinho. Ok, então agora a gente vai voltar pros trilhos. Ok, a partir daqui eu vou adiantar aqui o vídeo um pouco. O que vocês vão fazer? Agora, vocês vão vir aqui. Aqui não, aqui não tem nada. Vocês vão vir aqui, vamos puxar isso aqui de volta. Porque sozinha a caixa não chega lá em cima, então basicamente agora a gente vai trocar o trilho. De volta. E a gente empurra isso aqui, que assim o Sam vai jogar essa caixa lá de cima, cá pra cima desse carrinho. Vou esperar um pouquinho e ele joga aqui. Beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Agora é só deixar a caixa cair e escalar ela. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Vamos subir aqui. E pula e dá a mão ao Sam. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, valeu, eu vou nessa e fui. Sua vez senhorita Ross.